E dizer pra moça lá que não foi o prefeito de Sorocaba que pegou o avião da FAB, foi o Lula, pô. Foi o presidente da república. A moça falou, obrigado ao prefeito de Sorocaba de ter buscado nós aqui. Não, não foi não, bem. Foi o Lula. Foi ele. Foi a FAB que foi pegar os brasileiros. Porque, independentemente se é Bolsonaro, se é Lula, se é Michel Temer, se é Fernando Henrique, os brasileiros que estavam lá. A obrigação do presidente. Obrigação. Parabéns. Feliz por todos os brasileiros que voltaram. E que estão voltando. Já foram dois aviões da FAB. Dois. Foram mais de 500 pessoas. Primeiro país no mundo a resgatar o seu povo. Que foi o Brasil. Não foi o prefeito de Sorocaba. Viu? Foi o Lula. Vamos lá então.